Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal, estamos aqui hoje com a Hilux, à noite na 116 e vamos pegar um pouco de strato para dar a enxergar no motor dela, é isso aí galera, bora lá, cortar esse gol aqui já de uma vez, é uma Hilux, ela é bem manca, é a 2.5, ela é bem manca, não corre nada não, até qualquer carrinho 1.0 aqui, dá pau nessa Hilux, é isso aí, bora lá, abrir um retão aqui agora, cortar esse caminhão no embalo, 130 km, tirei o pé, curva, pisei de novo, tirei, pisei de novo, pressão galera, 120 km, guarda, 130 km, acho que o máximo dela é essa, está vendo? 130 km, talvez 140 km, se pegar um retão bem grandão, quinta, uma subidinha de nada aqui, ela já perdeu a velocidade, então é 130 km, 135 km no máximo, o bom rapaz, o bom é pegar esse trecho aqui com o Sandero RS, a noite, pensa num carro monstro, como eu já conheço a estrada, fica, fica monstruoso dirige a noite, monstruoso, quarta, às vezes eu pego, às vezes quando eu volto de viagem, assim, quando eu viajo para algum lugar mais longe, aí chegando aqui eu pego essa parte que é a noite, só sei que eu meto ferro, meto ferro, o único problema é um animal entrar na frente, ou algum veículo sem sinalização, sem uma moto com a lanterna quebrada, um carro com a lanterna quebrada, o perigo é esse, mas fora isso, eu já conheço a estrada, eu sento o pé sem dó, mas não recomendo, que é perigoso, muito perigoso, é isso aí galera, seguindo aqui, vambora, o bom de pegar a estrada à noite, é que não tem ninguém, o trânsito diminui bastante, sério caminhão, sério, o ruim de dirigir à noite também, é que você tem que ficar toda hora, abaixando e aumentando o farol, aí quando você vai, bem na curva que você precisa mexer, não atrapalha você fazer a curva, carro parado, caneta minha, tá bem lento né, e aí, e aí, e aí, Sempre tem um escorro pra ficar com o farol alto Pelo amor de Deus Dar as 20,60 aqui Outro Outra parte ruim também De dirigir a noite É que as faixas Tanto a central amarela Quanto a A da borda branca Elas começam com o tempo Fica apagada E muitas vezes na curva assim Você vem se utilizar Delas pra saber se você vai sair Da pista ou não E aí Você tem que diminuir a velocidade Tentei enxergar Essa faixa que muitas vezes tá apagada Bem apagadinha E é perigoso, cara Vai que você sai da pista Entendeu? A amarela já dá pra ver melhor Agora a branca Parece que ela apaga bem com o tempo E aí E aí Vamos lá. O bom é que... Nossa, velho, da última vez que eu dirigi que é a noite, eu lembrei, eu lembrei que eu tava com o Sandero RS, eu não gravei, eu pensei que a câmera central tava gravando, mas não gravou. Aí o bom, velho, quando você conhece a pista, né, digamos assim, aí você já faz outra passagem assim, entendeu? Você já sabe o limite da pista. Aqui eu poderia ter ido mais, não fui. Então, vamos lá. Olha o perigo, olha o perigo. Mano, esse negócio perigou demais, velho. Se você jogar pro passamento assim à noite, com faixa de luz vindo contra você ainda, você tá doido? E é isso aí, galera. Acabando o trecho aqui, Hilux 2.5 manca, andando na alta. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o like e até a próxima. E é isso aí, galera.